Aí, quando chamaram a gente já pra fazer a primeira etapa, né, de ficar lá na fila com os três, 30 mil pessoas, gente. Aí a gente, no dia, um dia antes, era pra estar de manhãzinha, um dia antes, a noite, a gente ainda teve uma reunião, tipo, pra discutir se a gente queria isso mesmo. Entendeu? Porque a gente pensava assim, mano, existiu muita, muita, como que eu posso dizer, o rap entrar em reality sempre foi muito mal visto. Sim, sim. Os rappers entrarem em realities, né? Aí eu falei assim, mano, mas pelo menos a gente tá, hoje em dia, Felipe, me convida pra fazer ainda, mas eu não vou. Real! Mas antes eu falei assim, não, mano, pelo menos a gente vai tá entrando num reality que é a nossa, cara, é musical, é música. Estamos entrando num reality que tem a ver com a música, vamos. Só que a gente nem deu nada também. Fomos lá, passamos frio, passamos fome na fila, 30 mil inscritos, passamos. Peneiraram lá 30 mil, pra deixar 10 mil. Aí a gente foi no outro dia já na outra peneira. 30 mil pra deixar 10 mil? 30 mil pra deixar 10 mil. Aí no outro dia, assim, dormir, porque a gente não dormiu, né, na correria. Imagina uma peneira de 30 mil pessoas. Não, eu tô te perguntando porque, mano, eu sinceramente não acreditava nessas paradas. Não, é real, é real. Tipo, fala, mano, é muita gente, velho. Tanto que muita gente pensou assim, quando eu falo, a produtora, que era do outro programa, falou assim, inscreve, pensaram, não, elas não passaram por isso, a produtora indicou. Entendeu? Mas não, a gente foi lá e fez toda, ela só falou pra gente se inscrever, e a gente se inscreveu. E a gente passou por todas as peneiras que todo mundo passou. E aí, fomos lá, passamos de 30 mil, 10 mil. Pra ir no outro dia, já, pra segunda peneira, de 30, de 10 mil, tirar 3 mil. Até ir pra etapa que é o que vai pra televisão, né? Porque até ir pra televisão, já eliminaram muita gente, entendeu? É muita gente, muita mesmo. Lembro que eu participei com o Quilatroz, que nem existe o grupo mais. Era o de Itaquera ali? Os caras de Itaquera. Era o Brancão. Sim, sim. Eu participei, foi o DJ, né? Eu não era o DJ deles, mas me chamaram. Eu não lembro que ano foi, 2010, eu sei lá. Aquele Astros que foi no SBT. Astros. Que até eles ganharam, o Quilatroz que ganhou de rap, ganhou dos walk, eu achei foda. Mano, era canseira a monstra. É muito cansativo. Chegava às 6 da manhã no SBT, saia às 11 da noite. Ah, não. Tipo, uma semana inteira. Esse que a gente fez, por exemplo, era reality mesmo, confinamento. E aí, depois que a gente passou pra essa etapa, né? E vai pro programa mesmo de TV, faz aquela audição, que é o que foi, no ar pra todo mundo, que a gente cantou. Aquilo ali a gente tinha passado no Três Peneiras pra chegar na gravação da televisão. Na televisão. Que não, que obviamente não é os, aqueles jurados, né? Que eles não ficam lá ouvindo 30 mil. Não, isso que eu ia perguntar agora, Nair. Eles não ficam lá ouvindo. É os mesmos jurados? Não. Eles não ficam lá ouvindo 30 mil pessoas. Não, errado, então. Desculpa. Não, olha eu que aguentando o esquema de TV, gente. Nunca mais vão me convidar. Olha o corte, né? Eu ia dar um corte nervoso. Era o Liminha aqui. Era o Liminha. Era o Liminha que ficava lá. Nunca mais vão me convidar, gente. Na entrega tudo. Não, eles não sabem, né? A gente chegou lá, essa eliminação, essa peneira foi feitada. Ó, Silvio, ó, que aguentou, hein? Que que é isso? É o mozinho que tá aguentando o meu esquema? É o mozinho que tá aguentando o meu esquema? É o mozinho que tá aguentando o meu esquema? É o mozinho que tá querendo acabar com os meus negócios? Não, pode? Acho que eu não sirvo pra trabalhar na TV, né? Não tô que aguentando. Não, porque, não, porque é importante você, muito importante você tá falando essa parada, porque, na real, você tirou uma dúvida que eu achava que... Não, não é. E o bagulho é real mesmo, tá ligado? Eu falava, puta... Ela só vai no dia mesmo, os jurados. É, assim, depois que eliminou lá de 30 mil, 10 mil, depois de 10 mil, 3 mil. E aí, desses 3 mil, ele deixou só mil. Aí eles chegam. Aí é quando a gente vai pra gravação, porque essa eliminação nem é gravada, nem nada. Só mil. É, e mil é muita gente já, né? E aí que a gente vai pra gravação mesmo na TV, que é lá o estúdiozão, lá com os 4 jurados. Aí, mil pessoas passaram por isso só, mas foi 30 mil, entendeu? Selecionadas. Nossa! É, é um rolezão. Eu tô falando que é muita gente. É muito. Então foi muito desgastante, tipo, até... Isso rolou, tipo, em um mês, duas semanas, como é que foi isso? Não, foi numa semana. Esses 30 mil foi numa semana, foi um dia após o outro. É rápido, hein? Foi um dia após o outro. Tipo, aprovado, senhor aprovado? Foi aprovado na primeira peneira de 30 mil, e no outro dia pra peneira de 10 mil. Aí depois a gente já foi no outro dia pra peneira de 3 mil. Sim. Aí deixou. Aí quando chegou no outro fim de semana, passaram uns 3 dias, chegou no outro fim de semana, fez a peneira que tirou dos 3 mil, selecionou 1 mil, e aí a gente começou as gravações. Mas vocês ficavam lá, vocês ficavam no... Como que é? Não, é porque assim... Você tinha que voltar pra casa, como é que era? Até então, nas peneiras a gente voltava pra casa. Quando a gente entrou mesmo pro programa, que foi aquela audição que foi pro ar, aí a gente já tava confinado. Aí eles reservam um resort. Um resort é fechado só pro programa. E é lindo, maravilhoso. Aí eu estou. Aí é vida, hein? Aí é vida, assim, porque a gente também não aproveita, né? É bonito, assim, você tá lá naquele ambiente, curtir, mas você não consegue aproveitar. Porque você vai, você participa das etapas, né? Das gravações. E aí você já tem que... Você vai pro quarto, você já tem que ensaiar, ficar ensaiando, pra você levantar 5 horas da manhã pra começar a gravação já de novo, entendeu? E aí, assim, eles passam as atividades pra você, vamos supor, tem o desafio tal lá. E aí eles dão o desafio num dia, no outro a gente já tem que estar ensaiado por esse desafio. Entendeu? É muito corrido. Então, a gente pensou, não, se a gente colocar Senhor Tempo Bom, pelo menos é uma coisa que mundialmente todo mundo conhece. Então, é comercial, eles podem escolher. Não, é escolher o Charlie Brown. Então, assim, a gente não conseguiu cantar rap, a não ser na nossa audição, entendeu? A gente não conseguiu cantar rap. Então, até onde vocês foram, foi essa do Charlie Brown. Foi, que a gente foi eliminada do Charlie Brown. Foi semifinal? Foi a semifinal. Mas é foda, uma semana, 30 mil grupos, né? E a gente, nesse período todo, de gravações, tudo, a gente ficou confinado um mês. Ah, tinha que ficar lá? É, a gente ficou no resort, confinado um mês. Mas não dá nem pra dormir? Não, mas não dá pra fazer nada, é muito trabalho. Nem aproveita o resort. E quando a gente tem um tempo livre, a gente tem que, tipo, gravar comercial pros patrocinadores, entendeu? Ah, você tá ali pra eles. É, pra isso, pra eles. Mas vocês eram remunerados pra isso? Não. Era vender a imagem, a exposição, entendeu? É igual, por exemplo, teve lá um patrocinador, como que é o nome daquele chiclete, meu Deus do céu? Lava Lu? Não. Não, não era chiclete, era house. Aí, tava lá o patrocinador. É, chiclete, a louca. Tinha lá o house, né? Vários bagulho de house que a gente podia comer. E aí, eles chamaram a gente pra gravar o programa do house. E aí, eles, o patrocínio, né? E aí, na gravação, eles falavam, porque as trincas só passaram porque elas estavam com hálito refrescante. Eu falei... Gente... Pra fazer o merchandising. Brincadeira, hein, mano? É, eu falei assim, mano, quando eu vi esse bagulho pronto, porque a gente não viu eles falarem isso. A gente foi lá, gravou tudo, mas a vinheta só veio depois da edição, né? Editado. Quando eu vi que eles colocaram isso, eu falei, meu Deus, a gente tá à mercê do que eles querem mesmo, né? Sistema, né? Foda, né, mano? Sistema nos como, pô. Então, aí eu entendo que é por isso que as pessoas criticam quem participa de reality. Entendeu? Mas agora eu não tô nem aí. Não, mas porra, é. E aí E aí E aí E aí Obrigado.